O carro foi encontrado na manhã do sábado em uma lavoura de soja na comunidade de Santa Luzia em Nova Prata do Iguaçu. A polícia acredita que o acidente tenha ocorrido ainda durante a madrugada. Pelo que foi apurado no local, esse carro seguia sentido o salto do lontra quando saiu da pista, caiu em um barranco e capotou. O motorista Valdir Esper, 40 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o trabalho da perícia, o corpo foi encaminhado para Francisco Beltrão.